Fala, meus amigos, chegando em Brasília agora, depois de uma agenda completa com o presidente Bolsonaro, em Bagé, já preparando algumas pautas para a semana, como a escola cívico-militar, como algumas demandas da infraestrutura, com o nosso querido ministro Tarcísio, meu amigo, meu colega de turma. Temos também outras pautas da área de saúde com o ministro Pazuello e eu espero que a gente consiga trazer mais novidades positivas para o nosso querido Rio Grande. Um grande abraço por nos apoiar, por estar ao nosso lado aí. Estamos juntos. Pátria dever e honra.